Os homens da minha família se amarravam em beisebol. E mesmo morando em Nova York, o time do meu pai era o Los Angeles Dodgers. Oi, filho. O que você está ouvindo? O Matts, meu novo time de beisebol preferido. O que você disse? É o melhor time da liga. Eles devem ganhar o campeonato mundial. Mas e os Dodgers? O que é que tem? Contrataram o Jackie Robinson. E daí? Você não entende que se não fossem os Dodgers, não teria gente negra no beisebol. Os Dodgers são do Brooklyn. Eles têm cachorro quente famoso. O símbolo dos Dodgers é o melhor. Os Dodgers lutaram pelo Dr. King. Tanto faz. Eu ainda gosto dos Matts. Já pode comprar a sua roupa e sua comida. Maduro! Peraí, peraí, pai. Não fica assim. Olha, admite. Os Matts são melhores do que os Dodgers. Meu velho botava tanta fé nos Dodgers que fez o inimaginável. Você quer apostar comigo? Apostar? É. Os Dodgers vêm jogar aqui nesse fim de semana três vezes contra os Mids. Vamos ver qual é o melhor time. Quanto? Um dólar. Tá, apostado. E pode levar isso. Lá em casa, meu velho tava percebendo que aquele não era o Dodgers do Jackie Robinson. Ah! Ah! Os Mids ganharam! Você me deu de um dólar. Meu pai era um homem forte, mas naquela hora aquele dólar pesou uma tonelada. Ainda vamos ter mais dois jogos entre o Los Angeles, o Dodgers e o Mids. Quer deixar rolar? Ainda é cedo pra falar sobre a classificação. Deixa rolar. Mas tudo pode acontecer. Fique ligado. Já já voltamos. E a rebatida? Strike 3 e assim acaba o jogo. E os Mids ganhando de novo do Dodgers! Ganhei de novo! São duas seguidas. O Dobronada. O Dobronada? Com dois dólares? Beleza, postado. Dia triste, né? Deve ser difícil perceber que o seu time é o segundo melhor. O time que você amou a vida inteira desde que era um menininho. Seus quatro dólares. E não fala comigo. Está gostando dos meus 4 dólares? Já era faz tempo. Nossa, onde você pode ter gastado 4 dólares tão rápido? Na verdade, eu gastei 5. Mas você merece. Para o fã número 1 do time, número 2 do beisebol. Obrigado. Esse momento de carinho não deveria ser diminuído, mas naquele dia, mais tarde, meu pai devolveu o boné, pegou 5 dólares de volta e acabou com 1 dólar de troco.